Celebrando-os dentro do aniversário do Porto da Semana das Artes, nós fizemos mais uma edição de um evento que com certeza é uma grande celebração, um grande encontro, que é o nosso Encontro Gamer. Eu estou adorando o evento, está sendo incrível e eu acho que isso é um incentivo a mais para o pessoal começar a jogar videogame, porque o Encontro Gamer é mais voltado para os gamers que já existem, que gostam, que querem rever alguns jogos e tal, e é uma oportunidade a mais para quem não conhece conhecer e para quem já conhece vir rever. Espero que vocês tenham gostado de todas as atrações que rolaram aqui, o museu do videogame, os jogos free play, os campeonatos, o Just Dance, as palestras. Quero agradecer a todas as pessoas que vieram e prestigiaram o nosso evento, que fizeram desse evento ser algo diferenciado e que dá um prazer muito maior para nós da União Ceares de Games e realizar. E até a próxima.